Ele é preso por suspeito de furtar facas numa loja lá de Três Pontas Ô compadre, agora a faca corta, né meu filho? Essa faca corta, põe no ar A polícia militar estava fazendo um patrulhamento ali na região central da cidade de Três Pontas Quando os militares avistaram um homem de 30 anos que já é conhecido no meio policial Esse rapaz ao perceber que seria abordado começou a andar ali pela praça Tristão Nogueira Praça da Fonte ali no centro da cidade e tentou desviar o caminho Tentou despistar os militares, mas não deu muito certo não e acabou sendo abordado pela polícia A gente já conhecia ele que estava praticando vários furtos na cidade aí Em lojas, supermercado, drogarias, farmácia, né? Coisas poucas, mas ele sempre estava praticando furtos que foi visualizado essa semana E nas câmaras de monitoramento das lojas Aí, ao abordar ele, ele jogou no chão uma sacolinha preta contendo quatro facas Grande, né? E até então ele falou que tinha comprado Ainda de acordo com a polícia militar, depois de muita conversa com esse homem Ele teria revelado que furtou essas facas em uma loja recém-inaugurada na cidade de Três Pontas Ao perguntar qual loja que ele comprou Ele se negou a falar o local A gente olhou na... Tinha uma etiqueta na faca com preço e constando a loja A hora que a gente colocou ele na viatura pra averiguar Ele... Ele caiu com a tradição e falou Não, eu furtei lá, o pessoal nem notou A gente deslocou até na loja Que é uma loja que recente... Abriu recentemente E aí Cara... Cara...